Fala galera, estamos mais uma vez aqui, hoje vamos tentar completar com o engenheiro de principal no modo Hardcore, sobreviver até pelo menos 10 minutos no modo Hardcore usando o engenheiro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, beleza? Tem que pegar o engenheiro, tem que fazer o mais rápido possível, subir de nível, porque pelo visto fica, vai ser rápido isso. Acho que a gente tem que ter o máximo de atualizações que puder. Vamos lá. Estamos chegando aos 2 minutos no modo Hardcore. E temos que pegar alguém logo. Vamos pegar a médica. Porque ela tem Life Regen pra caramba. Life Steel. Tudo isso é uma merda, não preciso de dano. que o cordão não sei aqui. E aí E aí E aí Não liberou nada ainda. Escudo. Eletricuxo. Vai começar já o... Isso é bom, hein? Estamos chegando aos 3 minutos. Tem que melhorar a arma dela também. Não está tendo outro personagem. Acho que não vai dar nem tempo de chegar a outro personagem. Regen, o mais rápido possível. Já tem um boss. Steam Pack. Armadura. Vamos pegar quem? Acho que nesse momento eu não quero ninguém não. Eu quero. Vou arriscar. Sempre se movendo. Deixar os zumbis se aproximarem um pouquinho por aqui. Dá uma voltinha neles aqui. Fazer eles se concentrarem no meio. Depois pegar a seringa. E essa arma aqui. Destrói em área. E essa arma aqui. Destrói em área. E essa arma aqui. Destrói em área. Deixar ele também. E essa arma aqui. Está no máximo já. Sobrevivente. E essa arma aqui. Para isso. Já está valendo a pena. Ontras. Com as flechas que congelam. Movimento Speed, essencial Nesse modo aqui é essencial Decoy Essencial também Vai botar uma distração para os zumbis Isso me dá um respiro Não, torre elétrica Fazer upgrade da arma dela agora Vou pegar flechas que congelam A horda está evoluindo Agora a gente já vai fazer Já fizemos o upgrade na seringa Agora upgrade na Tesla E eventualmente pegar o laser Já passamos da barreira dos 5 minutos E está ficando cada vez mais sinistro Ó Pegar o coração PHD Flecha Vamos lá. O dano deles já aumentou também. Dano crítico. Aumentar a vida. Os caras já estão correndo a beça. Os neuróticos. Seis minutos. Chegando aos sete. Zumbi decoy. Não está fazendo muito efeito o zumbi decoy. Estou tomando o dano desses. Não deveria. Estimpaq. Para durar mais. Tiro. Subiu o tesla. Shield. Recuperar a vida. Sete minutos. Faltam três. Vamos bater o modo hardcore. Chegar a dez. Bora escudo. Escudo fio. 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 Life Steel Agora o escudo, filho Não, não, não Para, Life Steel e recuperar a vida Não posso ficar preso Fato 1 minuto e 30 Não consigo nem pegar isso A mental Life Steel Escudo Decoy Uma arma Falta menos de 30 segundos Não, menos 30 não Falta 30 segundos agora Consegui Bati os 10 Até que não foi tão difícil Conseguimos bater os 10 minutos, galera, no modo Hardcore pela primeira vez, é isso 10 minutos 10 minutos A diferença Eu comecei com ele também, né Nós conseguimos 10 minutos Então é isso, valeu galera, um abraço, valeu por ter acompanhado aí Bati esse recorde aí, 10 minutos, zumbi survivors, valeu, abraço aí, fui E aí 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 E aí